Oi, meus amores! Olha como tá legal o nosso cenário hoje. A gente hoje vai falar de uma coisa tão especial e daqui a pouco você vai descobrir o que é. Mas antes, deixa eu te perguntar. Você já ouviu falar em receita culinária? Sim, aquela que a mamãe, que a vovó faz para preparar os alimentos. E a gente hoje vai fazer uma receita bem diferente. Eu tenho aqui a receita dos avós. Fia, Karine, como assim a receita dos avós? A gente vai descobrir juntos, tá certo? Para fazer a nossa receita, eu vou pegar aqui uma panela e uma colher para mexer. Então, vamos começar a nossa receita. Olha só. Aqui na receita e todas as receitas, elas precisam ter os ingredientes, os elementos que a gente vai juntar para fazer o alimento. Então, nós temos aqui na receita dos avós. Nós temos amor. Quer dizer que os avós têm amor. Nós temos paciência. Olha, os avós precisam ter paciência. Nós temos um milhão de beijinhos. Então, os avós, eles também nos dão muitos beijinhos. E eles também nos dão muitos abraços apertados. Ai, que legal! Então, agora eu vou fazer a mistura da nossa receita. A receita, ela também tem o modo de fazer. E ali está dizendo assim, misture todos esses elementos. Amor, paciência, muitos beijos, abraços apertados e leve com você para onde você for. As receitas culinárias também vem dizendo para quantas pessoas dão aquele alimento que foi feito. E no caso dos avós, a gente dá para todo mundo e ainda a gente leva para o resto da vida. Porque o amor de vovô e de vovô nunca se acaba. Então, depois que a gente misturou todos esses elementos, vamos descobrir que hoje iremos falar sobre os nossos avós. Muito bem! Estamos hoje comemorando o dia do vovô e o dia da vovó. Os nossos avós são pessoas tão importantes. Eles são os pais do nosso pai ou os pais da nossa mãe. Às vezes tem um que já estão bem velhinhos e a gente tem que cuidar. Eles gostam de conversar com a gente. A gente tem que dar muito amor. Então, a gente tem que ter muito amor pelos nossos avós. Tá certo? E aí, eu quero perguntar. Como é o nome do seu vovô? Hum, e o nome da sua vovó? Você só tem um avô ou tem dois avós? Uma vovó ou duas vovós? Me conta aí. Que legal! Muito bem! Não esquece de sempre cuidar do seu vovô e da sua vovó. Eles são tão legais. Tem vovós que sabem cozinhar coisas gostosas. Tem vovós que têm brincadeiras muito legais. Que gostam de trabalhar fora. Outros já não trabalham. Ficam na nossa casa quietinha ou na casa deles. Tá certo? E aí, eu tenho algumas ideias, algumas surpresas para você fazer para o seu vovô ou para a sua vovó. Tá certo? Olha só. Se a sua vovó morar distante, em outra cidade, em outro local, bem longe, você faz um desenho, faz uma cartinha, um desenho. Pede para um adulto te ajudar. Aí, o adulto sabe como colocar lá no correio e os correios vai levar a cartinha lá para a casa da sua vovó ou do seu vovô. Já pensou que alegria quando eles abrirem o envelopezinho e tiver o seu desenho lá? Ah, vai ser muito, muito legal! Você também pode fazer uma receita com os seus avós. Tá vendo? Tem vovós que sabem fazer bolos gostosos como esse que está aqui. Tem vovós que fazem cada comida. Então, ela pode te ensinar a fazer uma receitinha e você vai ajudar ela. Você também pode, ó, se você não quiser escrever a cartinha e desenhar, você grava um vídeo, pede para um adulto te filmar, mandando uma mensagem bem bonita. Vovô, eu te amo. Vovô, você mora no meu coração. Ela vai ficar super feliz, eu tenho certeza. Aí você pede para alguém te filmar e mandar para a vovó ou para o vovô, tá certo? E aí você também pode conversar com eles. Pergunta para eles o que é que eles mais gostam de fazer, o que eles faziam quando eram crianças, do que eles brincavam. Então, tira esse momentozinho para conversar também, porque eles gostam tanto de conversar com as crianças, tá certo? E aí, a nossa homenagem hoje vai ser o seguinte. Se a sua vovó ou o seu vovô ou os dois morarem com você, você vai chamar eles para assistir essa aula. Aí você vai fazer uma oração por eles. E se eles morarem longe ou em outra casa, pede para alguém filmar, guardar essa oração, que você vai fazer para o seu vovô e para a sua vovó. Então, vem comigo. Fecha o olho, levanta a mãozinha e diz assim. Papai do céu, abençoa a minha vovó, abençoa o meu vovô. Dá muita saúde, papai do céu. Eles moram no meu coração. Amém. Vovô e vovó vão ficar tão felizes. Então, em nome do Educa Live, eu já deixo aqui a nossa mensagem de feliz dia dos avós. Que papai do céu abençoe vocês, dê muita saúde. E que todos os dias, todos os dias, vocês tenham um dia bem feliz. Feliz dia dos avós. Um beijo, meus amores. Tchau.